CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores. Somos Unigrã. Estamos de volta com o CBN Campo Grande pra tratar de um assunto que tá gerando bastante polêmica na capital, né? A abertura dos bares e restaurantes. A gente sabe que tem muitos empresários, muitos funcionários que precisam tocar suas atividades pra honrar os compromissos, os empregos, enfim, né? E a gente também já noticiou aqui hoje, agora há pouco, com a reportagem do Marcos Moura, que a prefeitura, com base em alguns pontos, em alguns fatos, acabou enrijecendo, né? Acabou endurecendo a questão do do toque de recolher na capital. A partir da próxima sexta-feira, a regra é toque de recolher a partir das dez da noite. Isso, de certa forma, vai refletir diretamente em bares e restaurantes que estavam aí retomando as atividades, tentando recuperar o tempo perdido por conta da pandemia. E sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o Juliano Vertimer, que é da Abrazel, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui do estado. Juliano, primeiramente, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Juliano, como que dá pra avaliar? Vamos começar pelo ponto do toque de recolher, né? Que foi uma medida anunciada pela prefeitura nessa terça-feira, que vai ainda entrar em vigor, até então, vale alertar aqui o ouvinte da CBN, tava, ó, a última regra era da meia-noite às cinco e a partir de sexta, segundo o prefeito, das dez da noite até às cinco. Qual que é a leitura que dá pra fazer pra quem tem bar e tem restaurante na capital? É importante a gente contextualizar pros ouvintes, principalmente, de que Campo Grande foi uma das três capitais do Brasil onde não houve um lockdown de bares e restaurantes em todo o período da pandemia. Ou seja, sempre houve um diálogo com o poder público, tanto prefeitura como governo do estado, e sempre houve comprometimento do setor. Ou seja, os nossos números dispararam agora, mas os bares e restaurantes vêm abertos desde do início. Ou seja, não é o bar e restaurante o grande, o grande vilão. E nós viemos uma construção com a prefeitura, onde tinha uma restrição de trinta por cento dos assentos dos restaurantes, o prefeito nos entendeu, aumentou pra sessenta por cento, inclusive na véspera do dia das mães, que é o melhor dia do ano pra restaurantes diurnos. Depois nós pedimos, né, que o toque de recolher fosse pras das dez pra meia-noite, porque uma pizzaria, um sushi, tu não consegue chegar no restaurante nove horas, pedir rápido ao jantar e ir embora antes das dez. Então todo o setor de restaurantes também, noturnos, estavam prejudicados, a prefeitura nos atendeu. E um terceiro pedido nosso foi pra liberar a música ao vivo, pensando mais até nos músicos do que nos próprios estabelecimentos, porque o músico cessou a fonte de renda dele, né? Então, tinham campanhas aí de doação de cestas básicas, de auxílio, mas o que ele quer é tá no palco, tá tocando, levando entretenimento e fazendo valer a remuneração dele. Então, a prefeitura nos atendeu nesses três pedidos e alguns empresários interpretaram mal ou fizeram a interpretação que quiseram, juntaram esses três elementos e voltaram a realizar grandes festas. E isso nós somos completamente contra. É uma irresponsabilidade, ainda mais agora no no pico que tá chegando no Mato Grosso do Sul, a gente se falar em festas com gente em pé e com aglomeração, coisas assim. A prefeitura entendeu que deveria ser restringido esse horário de funcionamento, mas aí é o nosso realmente o nosso embate e é onde nós vamos voltar a fazer um diálogo, porque foram três, quatro bares, né? Teve um pontualmente esse final de semana, alguns de periferia que nós identificamos também que que realizam festas clandestinas, então todo o setor tá sendo penalizado e a gente tá falando de centenas de bares e restaurantes, né? Aqui passam de mil estabelecimentos em Campo Grande e os noturnos passam de centenas, a gente não fala só de Afonso Pena, a gente fala de bairros, a gente fala de corredor gastronômico. Dá pra dimensionar número de bares e número de restaurantes aproximadamente? Somos mais de mil empresas no nosso setor aqui em Campo Grande. Mil empresas. E o e a proporção entre bar e restaurante é bastante eh diferente, tu tem aí vamos dizer oitenta por cento de restaurantes e dez por cento de bares. Dentro dos restaurantes a gente considera lanchonetes também, né? Espetinho então tu tem aquela pequena aquela pequena estabelecimento de bairro, um espetinho que já tem movimento só quinta, sexta e sábado praticamente, que é quando a família que já não tem uma renda pra vir pro centro, se concentra no bairro, não quer se deslocar, quer se preservar e agora ele tá impossibilitado de atender também. Então o que nós o que nós imaginamos é que é muito mais importante tu enrijecer a fiscalização do que tu endurecer mais ainda as normas, as normas estavam bem estabelecidas, eh já eram rigorosas, mas agora tu diminuiu o horário realmente prejudica a cadeia inteira por causa de dois ou três maus empresários que não respeitam nem o coletivo, nem o setor. Quer dizer, por por conta desses fatos isolados, segundo você relatou pra gente, acabou comprometendo toda a cadeia, né? Do bar e também dos restaurantes. Agora pergunto, eh já há alguma conversa alinhada com a prefeitura pra essa semana, por exemplo, pra tentar reverter esse quadro? Nós estamos reabrindo o diálogo a partir de hoje, tô buscando uma agenda com o prefeito, como esse decreto saiu ontem, né? Hoje a gente vai retomar as negociações e nós acreditamos, claro, sempre no diálogo, no bom senso, a gente eh acredita no entendimento da prefeitura e do ministério público que tem visto assim eh a responsabilidade que os nossos empresários carregam. Agora o que eu tenho dito frequentemente nas últimas duas semanas principalmente, que a responsabilidade cinquenta por cento é do empresário e cinquenta por cento é do cliente. Ou seja, se tu vai lá, tu tá com o estabelecimento legal, mantendo a distância, com música baixa, mas aí o cliente levanta, extrapola, ou reclama de usar máscara ou de dia num selfie, ele não quer ser servido pelo funcionário, apesar da lei determinar isso, ele não tá colaborando pro coletivo, ele não tá colaborando nem pra integridade, pra saúde dele mesmo. Esse entendimento que é talvez é o grande desafio, né Juliano? E eu quero também te perguntar, aproveitando a tua presença aqui, eh pra gente tentar entender quem é cliente, tá acostumado ir num bar ou numa lanchonete ou num restaurante, pedir seu prato, né? É uma coisa automática, mas pra quem vive desse mercado, que é empresário, que que tem os seus compromissos, tem seus funcionários, como é que a gente pode avaliar de março pra cá, o andamento dos negócios em linhas gerais? É claro que isso varia de estabelecimento pra estabelecimento, mas em linhas gerais, como que pode, a gente pode avaliar isso? É muito interessante a tua pergunta, porque aquele grupo americano, JP Morgan, fez eh uma pesquisa e criou uma estatística do shelf life, que é a vida útil de uma empresa, a partir do momento que ela para de faturar. Então eles eh estudaram quanto tempo uma empresa sobrevive em todos os setores da economia desses setores produtivos, comércio, varejo e o setor mais sensível é o setor de food service, que é o nosso, de alimentação fora do lar. A expectativa deles é que uma empresa sobreviva 16 dias apenas a partir do fechamento das atividades e da sessão do faturamento. Então, eh quando a gente assistiu aquela reportagem no domingo, dia 15 de março, que ali parece que realmente caiu uma bomba no Brasil, a partir dali, eh a gente sentiu quedas de 90% no faturamento. Mas uma semana antes, restaurantes já vinham caindo 30, 40, 50%. Então, à medida que o que a informação chegava, os clientes se afastavam. E aí, eh apesar de nós não termos nenhum fechamento obrigatório de restaurantes em Campo Grande, nós tivemos aí fechamento espontâneo de mais de cinquenta por cento, por pela inviabilidade econômica, ou seja, não tinha cliente. Então, o que que desencadeou isso? Uma série de demissões, já passam de três mil demissões, eh só de bares e restaurantes em Campo Grande. Três mil demissões. Três mil demissões. Isso, isso é um balanço bem, bem realístico. Sim. E eu acredito, não sendo pessimista, mas que o o grosso das demissões ainda vem, porque tu tem uma fatia dos empresários que aderiu a um programa do governo federal, que foi inclusive uma solicitação do nosso setor em Brasília, que é o afastamento temporário não remunerado e remunerado pela pelo seguro desemprego, ou seja, o o empresário afastava esse funcionário por sessenta dias, até sessenta dias, e o governo pagava um seguro desemprego pra ele. Já passaram sessenta dias. E agora tu tem esse funcionário voltando, estabilizado por mais sessenta e tu não tem o movimento novamente. Ou seja, se tornou um problema dentro da empresa, porque agora tu tem um funcionário, tu não pode mandar embora, tu não tem serviço pra ele. Porque pelo apoio do governo ele tem que dar estabilidade pro funcionário. Exato, pelo mesmo período. Agora, falando também do governo, em relação a, né, não sei se é pra todos isso, mas a questão de linhas de crédito, né, o governo prometeu aí vários recursos, recursos emergenciais, eh FCO especial com taxa reduzida, capital de giro dissociado, isso tá chegando pro empresário? Isso não tá chegando, porque na primeira etapa caiu num filtro dos bancos privados. Então, tu cai numa análise de crédito e antigamente tu usava a própria maquininha de cartão como uma garantia. Então, tu vinha lá faturando cinquenta, oitenta, cem mil na maquininha, ele sabia que podia te emprestar, o dinheiro caía mesmo na conta, ele já retinha na fonte. Como os faturamentos caíram absurdamente, eles já não consideram mais a maquininha como garantia, começaram a pedir garantias reais e hoje ninguém tem garantia real, né? Ninguém tem garantia de nada hoje. De nada, os grandes restaurantes que estão nos melhores pontos da cidade, obviamente, pagam aluguel, porque são imóveis impraticáveis o preço de compra. Então, tu não tem uma garantia real pra dar justamente no pior momento, né? Depois, se criou agora o Pronamp, começou a chegar essa semana, os gerentes de banco, tanto de caixa como de Banco do Brasil, que são os primeiros bancos a aderir, já começaram a entrar em contrato com as empresas, mas oitenta por cento do recurso é pra empresas que faturam até trezentos e sessenta mil reais por ano, ou seja, trinta mil reais por mês. Isso é uma micro, micro, micro empresa, né? Onde às vezes ele não tem nem funcionário, trabalha ele, a família, muito importante ele também ter acesso a esse recurso, mas os grandes geradores de emprego, que somos aí acima de dez funcionários, chegando aí a restaurantes de cento e cinquenta funcionários, esses que precisam de acesso ao crédito, novamente ficaram pra uma segunda etapa, que nós não sabemos quando vai começar, ou seja, na prática não chegou recurso nenhum aqui na ponta. Só pra gente finalizar, e aí entra um pouco também da questão da divisão de futuro e a questão de otimismo. O que que você avalia, Juliano? Como eu sei que é uma situação nunca vivida, né? Por qualquer pessoa, essa pandemia, mas da estrutura hoje que Campo Grande tem, de bares, restaurantes, inclusive de bairros também, qual que seria a uma previsibilidade, né? Se tudo caminhar bem, olhando pro lado otimista, falando mais uma vez, que as coisas comecem voltar ao normal. Nós esperamos, claro, que isso vai ser uma grande peneira, né? Uma seleção natural. Então, algumas empresas que talvez estejam menos estruturadas, que estejam menos capitalizadas, que tenham um pouco menos gestão, essas talvez tenham dificuldade de sobreviver. Se estima que vinte por cento das empresas de bares e restaurantes não sobrevivam. Quantos por cento? Vinte por cento. Aproximadamente. Em São Paulo se fala em quarenta, porque lá são noventa dias realmente fechados, sem faturamento. Mas os que passarem por isso vão ter grandes oportunidades, né? Nós observamos aí com vários empresários grandes e pequenos, de todos os bairros, de que tá tendo uma preocupação com a gestão, porque quando o dinheiro tá entrando, tu não te preocupa muito. Vai pagando, vai vivendo, mas quando escasseia o recurso, aí tu te volta pra dentro do teu negócio. Então, tu ajusta a equipe, tu compra melhor, tu reduz desperdício, né? Tu adequa os preços de cardápio. Então, eu acho que é um momento também pras empresas se voltarem pra dentro dos seus negócios, cuidar da gestão e sair fortalecidos no fim dessa fase, porque afinal de contas a população não vai encolher, a cidade não vai sumir. Então, nós vamos continuar com os clientes aí, talvez um pouco menos de oferta, favoreça os que ficaram e, claro, novas pessoas devem entrar no nosso negócio à medida que as oportunidades surgirem. Então, a gente sempre estimula que se preparem e como que tu te prepara, né? Tu tem aqui um Sebrae, por exemplo, que agora tem as consultorias excelentes e agora custo zero, então muitas consultorias são gratuitas no Sebrae. Tu tem um projeto Nascer Bem, então, quer empreender, quer abrir, começa por ali. Porque às vezes a pessoa é muito boa cozinheira, ou ele é um ótimo atendente, ou faz bolos maravilhosos, mas ele não sabe como fazer a contabilidade, ou não sabe como conduzir a contratação de um funcionário. Então, agora é a hora de desenvolver essas outras aptidões necessárias para ele conseguir fazer a gestão do negócio. Começar certo. Começar certo, Nascer Bem, o Sebrae tem vários cursos excelentes, alguns gratuitos à disposição. Tu tem o Senac também, que é quem qualifica cozinheiros, confeiteiros, atendentes, garçons e bartenders. Então, quer ingressar ou quer melhorar a operação do teu negócio, procura esses dois caminhos. A Brasel, claro, está completamente à disposição. Nosso compromisso é de levar a informação para os associados e não associados, ou seja, tu não faz parte da Brasel, mas tu está no nosso guarda-chuva, através das redes sociais, Facebook, Instagram, página da internet, onde tu tem todas as normas, decretos, cartazes em PDF, onde tu pode baixar e fixar no teu restaurante e nós temos assessoria jurídica, contábil, à disposição para fazer consulta sem custo nenhum. Eu conversei com o Juliano Vertimer, que é presidente da Associação Braseira de Bares e Restaurantes e nos trouxe aqui um panorama bem real, né? E também possíveis soluções do que pode acontecer nesse setor tão importante, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de lazer, de família, aqui na capital. Juliano, muito obrigado pela entrevista, um bom dia. Obrigado, bom dia. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Em Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores. Somos Unigrã. Atosgem. Aquaman发ites Unimed visszafone. than Horizontal Feelings Unimed Somos os melhores. nutzen profissos de Forces Inc.,学ンド Atosgemuras